Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um quiz MPP, quadro esse que acontece. Toda segunda e quarta tem a questão e na terça e na quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. Eu sou o Renato e vamos ver o quiz de hoje que está sensacional. Vem comigo, ó. Sempre que for começar a resolver uma questão, você vai usar o que nós chamamos aqui de método dos 50, que é a primeira técnica do nosso método de ensino, que nós chamamos carinhosamente de método MPP. Vamos lá. Para realizar determinado projeto, um profissional leva 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se esse profissional mantiver o mesmo ritmo diário de trabalho, o número de horas diárias, ó, o número de horas diárias que ele terá que trabalhar para realizar esse projeto em 8 dias, será? Aí você, meu Deus, sublinhei. Mas olha só, é sublinhar para interpretar. A gente sublinhou que era importante os números, agora a gente volta para interpretar. Como assim volta para interpretar, Renato? Ó, 10 dias, 6 horas por dia. O número de horas por dia em 8 dias. Todo problema que dá duas informações que são iguais e pede uma delas, né? Ele deu as duas que são iguais, dia e horas por dia. Pediu hora por dia e deu dia, né? Deu duas informações e pede, é um momento, uma delas. Esse probleminha é de regra de 3, tá? Anota isso para você não errar. Regra de 3. E nesse caso é simples porque tem só duas grandezas. Interpretei. Agora vem a técnica R para me dizer como vai ficar. Vamos lá? Técnica R, regra de 3. Como é simples, só tem duas grandezas, eu uso os sinais que eu vou te mostrar aqui. Deixa eu lhe bolo, porque primeiro a gente aprende a interpretar com o método de 50, vi que é a regra de 3. Depois a segunda técnica, que é a técnica R, estudar, revisar, exercitar, a gente aprende a resolver o qual macete vai usar, qual técnica para resolver mais rápido com o método MPP. Vamos separar agora, ó. 10 dias ele faz com 6 horas por dia. Aí ele pergunta o número de horas por dia, x horas por dia, em 8 dias. Choribola? X horas por dia, em 8 dias. Maravilha? Aí, o que são os sinais? Você vai analisar ali e vai botar, se aumentar, escuta, se aumentar você vai botar mais, se diminuir você vai botar menos, ok? E os sinais dizem como você multiplica. Se os sinais forem iguais, você multiplica cruzado. Se os sinais forem diferentes, você multiplica reto. Vamos lá? Como você analisa? Você começa analisando aqui a linha que tem dois números. Ó, em 10 dias, o serviço ele fez em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia, beleza? Se ele tiver menos dias para fazer o serviço, ele vai ter que trabalhar mais horas por dia, né? Ó, em 10 dias, ele fez o serviço com 6 horas por dia. Se ele trabalhar menos dias, ou seja, ele vai ter menos dias para fazer, bota o menos, logo ele leva mais tempo, porque ele vai ter menos dias para fazer o mesmo trabalho, logo ele vai ter que trabalhar mais horas por dia. Opa, legal. Achei ali menos e mais. Aí agora eu vejo, os sinais são iguais ou diferentes? São diferentes. Toda vez que os sinais forem diferentes, é só multiplicar reto os números. Acabou. O de baixo com o de baixo, o de cima com o de cima, ó. 8 vezes x é 8x, igual a 10 vezes 6. Churibola? Acabou. Simples assim. Aí isso fica 8x igual a 60. 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 60 por 8, isso daí dá 7,5. Acabou. Qual o valor do x? 7,5. Qual é o meu gabarito? Letra C. 7,5. Ele vai ter que trabalhar 7 horas e meia para chegar no resultado. Churibola? Curtiu essa? Se tu curtiu, eu tenho um convite para você. Está acontecendo nessa semana o maior e melhor evento de matemática para concursos do Brasil. A Semana da Matemática com o método MPP. É um evento 100% online e gratuito que vai ficar no ar até a próxima segunda-feira. E nele nós estamos te ensinando como você pode interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso. Para se inscrever é muito simples. O link está aqui na descrição. Clica e inscreva-se que nós já temos 3 aulas liberadas. E hoje à noite nós teremos 8 horas da noite uma aula ao vivo da semana, que é a aula 2 parte 2, onde a gente vai fazer exercício. Então faz uma coisa, assiste as aulas e esteja ao vivo com a gente também. Inscreva-se aí, é 100% online e gratuita. Ah, e se você estiver com dificuldade, manda aí, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para mandar o link para você se inscrever. Show de bola? Então, ó, esse daqui foi mais um Quiz MPP. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, já deixa o like aí e também inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai vir aqui aprender cada vez mais com o método MPP. Um grande beijo, até semana que vem. Valeu!